Hoje cedo eu acordei sentada lendo um recado que você escreveu pra mim Em um bilhete amarrotado, escrito exagerado, dizendo que eu sou o que você sempre quis Hoje cedo eu acordei sentada lendo um recado que você... Hoje cedo eu acordei sentada lendo um recado que você escreveu pra mim Em um bilhete amarrotado, escrito exagerado, dizendo que eu sou o que você sempre quis Hoje cedo eu acordei sentada lendo um recado que você escreveu pra mim Em um bilhete amarrotado, escrito exagerado, dizendo que eu sou o que você sempre quis É só por Deus as loucuras que eu fiz pra convencer que eu te amo E ninguém desse mundo vai tirar você de mim É só por Deus as loucuras que eu fiz pra convencer que eu te amo E ninguém desse mundo vai tirar você de mim Hoje cedo eu acordei sentada lendo um recado que você escreveu pra mim Em um bilhete amarrotado, escrito exagerado, dizendo que eu sou o que você sempre quis Hoje cedo eu acordei sentada lendo um recado que você escreveu pra mim Em um bilhete amarrotado, escrito exagerado, dizendo que eu sou o que você sempre quis É só por Deus as loucuras que eu fiz pra convencer que eu te amo E ninguém desse mundo vai tirar você de mim É só por Deus as loucuras que eu fiz pra convencer que eu te amo E ninguém desse mundo vai tirar você de mim É só por Deus as loucuras que eu te amo Obrigado.